Que a bênção e a paz do Senhor estejam com vocês, boa noite Nós agora vamos estar começando esse culto em nome de Jesus Começamos o ano adorando o Senhor e vamos terminar o ano adorando o Senhor, amém igreja? Que bom que você veio, porque Jesus está aqui Ele falou onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei Quero convidar você como igreja, como noiva do Senhor, visitantes, amigos, irmãos, família Vamos adorar o Cordeiro, o nosso presente, o presente de Deus a nossas vidas, amém? Amém Adoramos o Cordeiro Adoramos o Rei dos Reis Adoramos o Cordeiro Adoramos o Rei Graças te damos Senhor, porque a tua igreja, a cela caminhou até aqui, foi porque o Senhor nos ajudou Amém Adoramos o Cordeiro Adoramos o Senhor Adoramos o Rei dos Reis Aquele que vive pra sempre Adoramos o Cordeiro Adoramos o Cordeiro Adoramos o Cordeiro Com nossas mãos levantadas, vendemos louvor Com nossas mãos levantadas, nos negocijamos Com nossas mãos levantadas, nos negocijamos Com nossas mãos levantadas, nos negocijamos Nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei Oh, nós amamos o nosso Rei Oh, nós amamos o nosso Rei Oh, nós amamos o nosso Rei Oh, na alegria do Senhor Que a nossa força Nós nos reunimos aqui, Senhor, pra te adorar Adoramos o Cordeiro Adoramos o Rei dos Reis Adoramos o Cordeiro Adoramos o Cordeiro Adoramos o Cordeiro O Filho de Deus Adoramos o bem dos três Adoramos o poder Ele é digno Adoramos o bem Com nossas mãos levantadas Vivemos louvor Com nossas mãos levantadas Aquele que te ama que te amou E nós vamos levantadas Para nos ligar a Deus Nós dizemos ao mundo Que amamos o nosso bem Com nossas mãos levantadas Vivemos louvor Com nossas mãos levantadas Nos negocitamos Com nossas mãos levantadas Nós dizemos ao mundo Que amamos o nosso bem Oh, nós 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 amamos o nosso bem Te amamos, Senhor Jesus Senhor é Deus Senhor é amor Aleluia Romanos, Paulo fala conosco Que o Espírito de Deus Testifica com o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus É como se a gente tivesse uma marca em nós E o Espírito Santo E o Espírito Santo olha e fala Esse que tem essa marca É o meu filho E quem tem essa marca Como O que vai separar ele do amor de Deus Nada pode separar No separar do amor de Deus Nem altura Nem tribulação Nem angústia Nem perseguição Com a grandeza Nada Nada Porque nós temos A marca da promessa E não Oh, 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 oh Papa, Senhor de Deus Se tentam destruir-me Chocando da minha fé É tão contra mim Querem durar meus poços Querem frustrar meus sonhos Me fazer desistir Mas quem vai apagar O cedo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me servir Se decidir eu estou Pois quem me prometeu Eu fiel pra cumprir O meu Deus Nunca valhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Minha vez Minha vez O meu Deus Nunca valhará Eu sei que chegará Minha vez Minha vez Minha vez Ele mudará Minha vez Minha vez Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Só quanto da minha fé É até que eu vou contra mim Querem durar meus poços Querem frustrar meus sonhos Me fazer desistir-me Mas quem vai apagar O cedo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me servir Se decidir eu estou Pois quem me prometeu Eu fiel pra cumprir O meu Deus O meu Deus Nunca valhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus sonhos O meu Deus Nunca valhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus sonhos Prepara-me a pensar A presença dos meus inimigos Unde minha cabeça E meu cálice vai transbordar Prepara-me a pensar Prepara-me a pensar Na presença dos meus inimigos Puxe-me a cabeça E meu cálice vai transbordar Mas quem vai apagar O cedo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me pedir Se decidir eu estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca valhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus sonhos O meu Deus Nunca valhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte O dinheiro mudará Diante dos meus sonhos O meu Deus O meu Deus Vamos por causa do nosso Deus Que é só Ele garante vitória Amém Amém Você tem a marca de Cristo Meu irmão Declara isso essa noite Toda promessa que o Senhor fez Pra você na sua vida Vai se cumprir Amém Em nome de Jesus Você é marcado Canta essa canção Como uma oração Eu tenho a marca de Cristo em mim Cante conosco Aleluia Amém Nem um só plano Teu Senhor Deixará de se cumprir O que Tua Palavra diz A respeito de mim, jamais irá sair Toda a criação espera Perdoa a glória em nós brilhar Em seu inteiro a minha vida Nenhuma pedra vai tomar em meu lugar Eu tenho a marca de Cristo em mim Em meu coração está escrito o Seu nome Seguir os Seus passos é o Deus, seja o meu E corresponder ao chamado de Deus Eu tenho a marca de Cristo em mim Eu sigo vencendo como Ele venceu O Espírito do Espírito, Espírito pra mim Perder o Seu reino, andando em vitória E corresponder ao chamado de Deus Eu estou sofrendo o Teu Senhor Deixará de se cumprir O que Tua palavra diz A respeito de mim Jamais irá cair Toda a criação espera Perdoa a glória em nós brilhar Em seu inteiro a glória em nós brilhar Nenhuma pedra vai tomar em meu lugar Eu tenho a marca de Cristo em mim Eu tenho a marca de Cristo em mim Eu estou sofrendo a glória em meu lugar Seguir os amanhã a glória em que Deus Na minha fraqueza me fortaleci, na Sua presença, Senhor Na Tua palavra encontro o poder, faz-te-la do que o vencedor Eu tenho a marca de Cristo em mim, em minha oração está escrito o Seu nome Seguir os reforços, eu venho, seja o meu, e corresponder ao chamado de Deus Eu tenho a marca de Cristo em mim, eu sigo vencendo como Ele venceu E sigo vestido escrito pra mim, rezar o Seu reino, mandando em vitória E corresponder ao chamado de Deus Pensar no Seu reino, mandando em vitória E corresponder ao chamado de Deus Amém Cadê as crianças aqui dessa noite? Onde elas estão? Eu sei que tem criança aqui hoje Vem aqui na frente pra gente cantar essa música com a igreja Cadê? Pode vir Se for beber, pode trazer o papai Vem aqui, sobe aqui Vamos tirar esse aqui pra trás um pouquinho? Bem rapidinho, que eu sei que vocês conhecem essa música Vai bem pro meio Vem aqui Vamos cantar Cadê? Meu Deus, quanta criança linda, gente Olha, verdade Você sabe aquela música? Feliz Navidad E pra cá Ah, então vocês vão cantar com a gente Pode vir, pode vir A sua prima ama, então Então tá bom, vem cá Fica aqui na frente, ó Pode vir, vem, vem Ó, os pequenininhos ficam bem na frente E os maiores atrás, tá bom? Vamos ensaiar O Natal já passou, mas a gente ainda continua se lembrando E a gente quer desejar o Feliz Ano Novo pra todo mundo Junto com as crianças, tá bem? Vem cá Pronto Tem mais? Já foi tudo? Os adultos ficam tudo pra trás É só eles que vão cantar Vão mais pra frente Isso É pra escutar a sua voz, tá bom? Vamos lá Feliz Navidad I wanna wish you a merry Christmas 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 All of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas A Merry Christmas A Merry Christmas A Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas 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 O Apóstolo Paulo escreve aqui Igreja em Corinto Dizendo assim Agora irmãos Queremos que vocês Tomem conhecimento Da graça Que Deus conheceu As igrejas da Macedônia No meio da Merry Christmas No meio da mais severa tribulação A grande alegria E a extrema pobreza deles Transbordaram em rica generosidade Pois dou o testemunho De que eles deram Tudo quanto podiam E até além do que podiam Por iniciativa própria Eles nos suplicaram insistentemente O privilégio De participar Da assistência dos santos Paulo escreve para essa igreja pobre Essa igreja que Não tinha recursos Mas era rica para com o Senhor E aqui ele diz que ela Na sua pobreza E na sua falta Superabundou a sua oferta E ela enxergava E conseguia entender que É um privilégio Participar Desse momento de adoração ao Senhor Com os dízimos e as ofertas Então com esse mesmo espírito Depois que nós orarmos Eu gostaria que você Trouxesse seu dízimo e sua oferta Aqui Para o Senhor Num ato de adoração Sabendo no seu coração Que é um privilégio Assim participar Amém? Vamos orar Deus bendito Obrigado por esse dia Obrigado por esse culto Que fazemos ao Senhor Pai Sem o Senhor Não podemos nada Queremos nesse momento Pai Te adorar Te bem dizer Com esses dízimos E essas ofertas Pai Nós te pedimos Visita cada casa Cada lar aqui Representado no nome de Jesus Supre Senhor Provoca milagres Traz milagres Senhor Prospera grandemente Senhor Para a glória do teu nome Nós oramos Amém Deus te abençoe Traga aqui os seus dízimos As suas ofertas No ato de adoração Amém Foi um ano de muitas vitórias Mas também de algumas tristezas E lutas Mas Senhor Nessa oração Nesse louvor Eu quero dizer Ajuda-me A terminar o ano Abraçado Contigo Para que o ano que entrar Seja um ano De grandes promessas E vitórias Em teu nome Aleluia Quero ser como criança Te amar pelo que é Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Mas o que eu quero mesmo Senhor Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu afago Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor O que eu te peço Senhor Abraça-me 2016 Senhor Me abraça Abraça-me Abraça-me Com o teu abraço Amém Amém Igreja Aleluia Se você com essa música Se levante Que essa música Seja uma oração Que você fale com o Senhor Senhor Me abraça Eu não quero entrar Ou não sozinho Eu sei que o Senhor Tem a resposta Para os meus problemas Que o Senhor é fiel E o que o Senhor é grande Em perdoar Em abençoar Que o teu coração Que o nosso coração Seja um coração aberto Para acender e saber O que Deus quer Para a sua vida Para a minha vida Que nós possamos ser Como crianças Aleluia Senhor, Senhor Quero ser como criança Te amar Te amar pelo que é Voltar à inocência Voltar à inocência Meu primeiro amor É acreditar em Ti Mas é sempre assim, né, Senhor? Mas às vezes Estou levado E na vontade de crescer Todo independente Me deixo Desimplicemente Crer Não posso viver Blonde do teu amor Senhor Não posso viver Blonde do teu afato Senhor Não posso viver Blonde do teu abraço Senhor Eu te peço, Senhor Abraça-me 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 Senhor Eu preciso Um abraço De amor Abraça-me 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 Deste Deus Com os teus braços De amor Glória a Deus, aleluia Amém Amém irmãos Glória a Deus, brasileiro pode falar aleluia forte Amém, vamos dar uma aleluia para Jesus Vamos, vamos dar uma aleluia para Jesus, vamos lá Um, dois, três e aleluia Aleluia, glória a Deus, espero que Deus te agrade É brasileiro, é barulhento mesmo né Eu louvo a Deus pela sua vida, que gostoso ver tanta gente Tanta gente passeando, nos visitando hoje, visitando Orlando Eu tenho uma pergunta para você, por que você não mora aqui? Mora aqui cara, não faz sentido não morar aqui Que é muito legal, criançada, é muito bom morar aqui Quem mora aqui não precisa ir na escola, come comida que não presta todo dia Vai na Disney todo dia, é uma benção morar aqui Hein? Não, não é verdade Só Papai Noel que dá essas coisas, como ele não existe Gente, bem vindos Obrigado viu, pela sua presença aqui, que gostoso As nossas portas, olha quantas temos, braços, corações estão e sempre estarão abertos para recebê-los aqui Com muita alegria, com muito amor, com muita paixão Esta é a Forest Orlando, o nosso pastor é o pastor David Wood, que ama as nações da terra E ama o Brasil, por isso oferece esse espaço Para que além dos cultos em inglês que temos todas as manhãs Temos a possibilidade de um culto na nossa língua, no nosso idioma E é uma benção estar aqui Uma benção estar com você hoje, nesse último culto do ano Antes de pregar, deixe-me dar algumas orientações importantes Logo antes do término do culto Nós vamos ter batismos Por que nós vamos ter batismos hoje? Bem, uma senhora me procurou com a neta e disse Minha filha queria se batizar domingo passado e não houve possibilidade Será que pode hoje? Eu pensei, hoje não tem batistério Porque a gente tem que encomendar o batistério para o pessoal Que arruma tudo aqui para a gente e deixar tudo pronto Botar água quentinha, etc Aí eu olho para o batistério e ele estava aqui Olho para cá e encontrei o batistério Falei, uau, mas deve ser água de domingo passado Deve ser uma água em Eca Nós batizamos 15 domingo passado E a pessoa, quanta coisa que sobrou na água E ainda ficou parada Falei, deve ter até música Cheguei aqui não, eles botaram o batistério hoje Com água limpinha, água quentinha Falei, Deus está nessa Deus sabia da necessidade dessa menina E providenciou sem que nós pedíssemos Está aqui o batistério Aí eu falei, pastor Sandro Com certeza deve ter mais gente que vai se batizar hoje Então vamos avisar Então hoje, se você quer se batizar, você pode fazer Algumas orientações Primeiro, nessa igreja Quem se batiza nessa igreja Não se torna membro desta igreja Nosso pastor, nós pastores, cremos Que a pessoa aceita Jesus E o primeiro sinal Que ela dá ao mundo De que ela recebeu Jesus É passar pelo batismo O batismo, então, quando você entra na água Simboliza que você morreu para esse mundo Para a velha vida E quando você levanta da água Simboliza que você nasceu, renasceu Para uma nova vida junto com Jesus Outra coisa importante O batismo não é um diploma de vida cristã Ah, eu preciso saber um monte de coisas para batizar Não, você precisa crer em Jesus Recebeu Jesus como seu salvador e senhor Dono da sua vida, pumba, batiza Batismo não é diploma de vida cristã Batismo é a ficha de inscrição na escola da vida cristã Então, você pode se batizar Mas aí você diz Mas eu nem sabia Eu bem que gostaria Mas não estou preparado Preparada, nós estamos Como o pastor Sandro disse E o Guil nos ajudou a lembrar também Nós temos shorts Temos camisetas Temos toalha Temos água E temos pastores Para batizar você Está tudo pronto É só você falar Eu vou obedecer Chegou o dia No último culto do ano Eu vou me batizar Porque eu vou entrar no ano novo Obediente A primeira coisa que Jesus disse Quando eu cresci nele Passe pelo batismo Como um testemunho público Daquilo que ele já fez Na sua vida Amém? Está bom? Às vezes a gente faz umas perguntinhas Meu filho Rafael Quando queria se batizar Eu fiz algumas perguntas para ele Você tem Jesus no coração? Ele disse Tenho Falou Tem mesmo? Tenho Você promete não brigar mais com as suas irmãs? Ele olhou para mim e disse Prometo Aí eu apertei mais um pouco Fui fundo na história Promete não roubar a comida de noite De madrugada Lá da geladeira Prometo Aí eu fui bem fundo Rafael Quem você ama mais? Jesus ou os três patetas? Ele falou Os três patetas Aí eu adiei o batismo dele Até que ele falou que era Jesus Mas eu só brinquei isso com ele Nós não vamos fazer um monte de perguntas para você E se eu fizer Eu vou te dar uma dica Toda pergunta que eu fizer para você ali no batistério A resposta é sim Não se preocupe Eu vou ficar nervoso Só fala sim Entendeu? Porque se falar não Eu não te batizo Eu te afogo Você fica lá embaixo da água E algumas mães e pais também me dão algumas instruções De quantos minutos eu devo segurar o filho lá Então fique tranquilo Que só vai ficar lá embaixo o tempo que seu pai pediu Tá bom? Amém? Então sabe sobre batismo hoje Ok? No final do culto Depois dos batismos Nós vamos ungir você com óleo Estão aqui as tigelas de óleo Daqui a pouco serão cheias de óleo Por uma questão de segurança Elas não estão cheias agora Por quê? Porque eu tenho Posso chutá-las antes Então elas vão ser cheias de óleo Óleo que foi separado Consagrado para unção E no final do culto Os pastores desta igreja Os que são aqui membros do ministério Se você é um pastor visitante E quer nos ajudar sobre isso Uma pastora, um ministro Uma ministra Você é nosso convidado Nosso convidado Vem aqui Nós vamos ficar perfilados aqui E o pessoal vem de todas as direções E nós vamos ungir a sua cabeça e as suas mãos Nós não vamos orar por você no momento da unção Nós vamos ungir você em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Na sua cabeça e nas suas mãos Vamos para o lugar E depois que todos foram ungidos Então nós vamos erguer as mãos E os pastores, ministros e ministras Que estarão aqui na frente Erguerão as mãos E aí nós oraremos por todos Amém? Porque a cabeça Para você estar firme Concentrado, focado no Senhor Porque as mãos Porque nós desejamos que em 2016 As suas mãos sejam fortes Saudáveis Vigorosas Trabalhadoras Prósperas Ricas Proativas Abençoadas Generosas E abençoadoras É assim que nós queremos viver todo 2016 E isso nós vamos fazer hoje à noite Nos preparando para essa entrada gostosa em 2016 Algumas pessoas me perguntam Tem culto dia 31? Não Não, pelo seguinte O sistema de seguro Da nossa igreja Pede que naquele dia Todo o complexo esteja Absolutamente fechado A partir de meio dia Então no dia 31 Nós não temos atividades Incentivo você Incentivo você a chamar os irmãos e irmãs que estão sozinhos A partir das células Fazerem várias festas por aí Não deixa ninguém ficar sozinho Se você está sozinho No final você fala Nasci Estou sozinho Eu encaminho você para uma casa Está bom? Nós vamos dar um jeito de ninguém ficar sozinho No Natal Eu estava sozinho Aí eu fui receber convite de oito famílias para ir no Natal Falei Vou em todas Cheguei na primeira nove da noite Saí de lá vinte para uma Não consegui mais nenhuma Porque eu comi tanto que eu rolava Não conseguia fazer mais nada Estou brincando E aí deu tempo Fiquei bastante tempo com eles Mas que gostoso Ninguém pode ficar sozinho E no 31 também Algumas pessoas falam Ai mas eu gosto tanto De cinco para meia noite Me ajoelhar e só levantar Meia noite e cinco Entrar no ano de joelhos Falei faça isso na sua casa Não tem problema Está bom? É a mesma coisa Ou então Várias outras igrejas Tem atividade no 31 Tem festa Tem réveillon Você pode ir Não tem nenhum problema não Está joia? Eu sei que a concorrência Já é tão brava Então vai Fazer o que? Não, não é fácil ser postura Hoje em dia não gente A concorrência é brava para caramba Só a internet Já leva a metade do meu povo Estou assistindo na internet Que gostoso que você está aqui Informações dadas Orientações dadas Então você sabe o que vai acontecer Daqui para diante Agora eu queria pedir Que você voltasse A presença do Senhor Que você colocasse Sua mente Diante do Senhor Novamente E abrisse a sua Bíblia No livro De Josué Capítulo 24 Versículo 12 Josué 24 Versículo De número 12 Essa tradução que está no telão É a tradução NVI Nova versão internacional A nova versão internacional Optou para usar a palavra Pânico Em vez da palavra original Em hebraico Que é Vespão Vespões Vespas grandes Então nós vamos ler Então nós vamos ler na NVI Mas lembrando que ali no lugar Da palavra pânico Causei pânico É eu usei Vespões Na língua original Em hebraico Diz assim então a Bíblia Eu lhes causei Pânico Para expulsá-los De diante de vocês Como fiz Aos dois reis Amorreus Não foram Nem a vossa espada Nem o vosso arco Que lhe deram esta vitória Vamos orar Espírito Santo de Deus Dá-nos graça Para entendermos a sua palavra E dá-nos graça agora Envie o Espírito Santo de Deus Para dentro do nosso coração E da nossa mente Ajudando que consigamos entender Qual é a sua vontade Para a gente Hoje No final desse ano E durante todo 2016 Nos abençoe Afim de que hoje Possamos todos nós Sairmos daqui Munidos De uma palavra profética Para as nossas vidas Afim de que Entremos no novo ano Debaixo de tua Bênção Da tua vitória Faz isso conosco agora Nós te pedimos No nome bendito No nome forte De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém Nesse trecho da Bíblia O capítulo 24 Inteiro O Josué Está fazendo Uma retrospectiva Ele está fazendo Uma retrospectiva Junto com o povo E dizendo Olha vocês se lembram De tudo quanto Deus fez por nós Desde os nossos Antepassados Como Deus nos libertou Da escravidão do Egito Como foi nos conduzindo Como Deus nos deu A terra prometida Entramos e estamos agora Vivendo a terra prometida Vocês se lembram dos 40 anos De deserto Todas as vitórias Que Deus nos deu E depois quando nós Chegamos diante de Jericó Eu era um moço Perto de vocês E Deus mandou Liderá-los E como nós demos Voltas As muralhas de Jericó E como Deus Derrubou aquelas muralhas Quantas bênçãos Deus realizou Quantos milagres Deus operou Nós temos sido Até hoje Apesar de todos Os rumores E apesar de todas As situações No mundo Nós temos sido Um povo vitorioso E aí ele lembra No versículo 12 De uma das ações Mais interessantes De Deus Dois reis Amorreus Juntam o seu exército E eles vêm Em grande exército Contra o povo de Deus O povo de Deus Se preparou para a batalha Pegou o seu arco Pegou a espada Mas Deus De maneira milagrosa Mandou um enxame De vespões Tão grande Que os atacou Atacou os dois exércitos Dos dois reis Amorreus E todo aquele Grande exército Foi confundido E eles se atacaram E não se viam Fugiram apavorados Deus dera Uma vitória Impressionante O Josué Está dizendo para eles Lembram-se Lembram-se E depois No versículo 13 14 15 Ele vai dizer assim Eu E a minha casa Serviremos ao Senhor Escolhei pois hoje Oh Israel Se a Deus Servirei Ou a outros Deuses Hoje é o dia Da escolha E o povo Grita Em uníssono Serviremos Ao nosso Deus E ajude o nosso Deus Que não Nos desviemos Jamais Dele E todo o povo Fez um pacto Naquele dia E hoje a noite Nós vamos fazer Esse pacto No momento Da unção Com o óleo Nós vamos fazer Esse pacto De entrarmos Não só em 2016 Mas também 17 18 19 35 47 68 21 21 Com o mesmo pacto Amém Quer dizer Ou seis Eu já fui Faz tempo Com o mesmo pacto O pacto De servir a Deus Deixe-me contar Um pouco Dessa história Antes de Sugerir para você Como nós vamos Entrar em 2016 Todas as vezes Que Deus Na sua palavra Teve Tinha Tem Um propósito Para com o seu povo Ele dá conta De proteger seu povo Ele dá conta De alimentar o seu povo Ele dá conta De libertar seu povo Ele dá conta De enriquecer Prosperar Ou Dar dignidade De vida Ao seu povo Vou repetir Sempre que Deus Teve Tinha ou tem Um propósito Para com o seu povo Ele dá conta De cuidar Do seu povo Se for necessário Libertação Ele libertará Se for necessário Uma vitória No enfrentamento Ele dará Se for necessário Cura Ele pode curar Se for necessário Comida Ele dará Se for necessário Dignidade de vida Ele dará Se for necessário A posse de uma terra Ele dará E assim como está escrito Em Josué Nós estrangeiros Nessa terra Dela temos comido E vivido Em abundância Deus pode fazer isso Com a nossa comunidade Nessa terra Mas Deus tem um propósito E há Dois propósitos De Deus Para você Um Geral Para todos os filhos E filhas do Senhor Deus deseja Deus deseja Que na sua vida Você o glorifique E Deus deseja Que aos outros Dele você fale Este é o propósito De Deus Para todos os filhos E filhas de Deus Deus inventou você Para que você O adore E dele fale As outras pessoas De um jeito Ou de outro Este é o propósito Geral Para todos nós E sempre que eu Entro debaixo Desse propósito Concordo com esse propósito Me apresento Diante de Deus Para esse propósito Me disponibilizo Ao Senhor Para esse propósito Ele cuida de mim Ele me protege Ele me liberta Ele me dá dignidade de vida Ele me dá vitória Ele me dá posse Ele me dá a tua bênção Então E há um segundo propósito Que é individual Cada um de nós Tem um porquê De viver nesse mundo Cada um de nós Tem uma razão Dada pelo Senhor Para vivermos E se você não sabe Pede a Deus Que Ele vai dar conta De revelar para você Qual é o propósito Da sua vida Talvez o propósito Da sua vida Seja ser Um marinheiro Talvez o propósito Da sua vida Seja ser um piloto Domingo passado O Emerson Fittipaldi Assistiu o nosso culto Piloto Crente Se converteu depois Na caminhada Dele Mas o propósito De Deus Estava lá Talvez o propósito Seja ser Jogador de futebol Como é o nosso Irmão Cacá Que faz parte Aqui da nossa igreja Talvez o propósito De Deus Para a sua vida Seja ser Pastor Professor Vou orar muito Por você Nesse caso Não sei qual é O propósito De Deus Para você Mas Deus Tem um propósito Para você E quando você Se disponibiliza Se coloca Diante de Deus Ele vai cuidar De você O trecho Da Bíblia Que nós lemos É interessante Porque o Josué Faz questão De no meio De tantas intervenções Miraculosas Extraordinárias Sobrenaturais E inéditas De Deus No meio Do seu povo Ele cita A história Dos Vespões Deixe-me repetir Para você Quando você Se apresenta Diante de Deus Para cumprir O propósito Dele Na sua vida Você para De se preocupar Com os inimigos Você para De se preocupar Com os obstáculos Você para De se preocupar Com quem é contra Você para De se preocupar Com gente Que está Contra você Outro dia Um irmão Falou para mim Pastor Eu sinto Que tem gente Fazendo mal Para mim Falei como Ai gente De olho gordo Falei não Nesse país É incrível Pessoal Que engorda Tudo Tudo engorda Aqui Olho gordo Deve ser um negócio Aquela coisa Enxada Não sei como Que é Ainda não vi Mas Eu falei Qual a sua preocupação Ai vai pegar Não vai Não vai Outro dia Uma irmã Falei assim Pastor Estou preocupado Porque eu não sei Quais são os demônios Que estão Aqui Nestes ares Eu falei Aonde Comecei a olhar Também não Tem 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 um que reina Aqui E daí Ele que reina Ele que faça o que ele quiser Não é minha preocupação Essa é a preocupação Do meu Deus Quando eu me apresento Diante do Senhor Ele cuidará de mim Ele cuida Da minha família Ele cuida Da minha vida Ele cuida Da minha casa Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida Sempre que eu me coloco Diante dele Para que o propósito dele Ele na minha vida Se cumpra Amém Então Quando eu li Essa história Falei Uau O exército inimigo Vem vindo E Deus mandou Os vespões Tudo lá em cima deles E como eu Sou meio parente Do Steven Spielberg Eu já comecei a imaginar O vespão A cara dele A raza dele O barulho que ele fazia E tal Né Eu falei Legal Deus E aí já fui para a rua E pensei Quero ver quem é meu inimigo Eu já vou mandar um vespão Na cabeça dele E é isso que eu quero ensinar Para você Nós somos Filhos Do Deus Altíssimo Nós não Somos Bruxos Qualquer religião Que em nome de Deus Encomenda o mal Para alguém É do inferno Não é de Deus Mesmo aos nossos inimigos Nós não temos que pedir para Deus Mata Senhor Do tipo Faz quebrar a perna Aprender com quem mexeu Sou a menina dos olhos de Deus Eu sou o menino A gente não roga praga Quem roga praga é bruxo A gente não amaldiçoa ninguém Quem amaldiçoa Não é de Deus A gente não tem que pedir Para ninguém Se quebrar Há uns anos atrás Eu passei por uma dificuldade Tão grande Eu tive uma vontade Eu comecei a ler aqueles salmos Assim do Davi Senhor Quebra a cabeça deles Põe no inferno Faz Abra o buraco Engole todo mundo Eu falei Parece UFC Esse salmo Sai sangue pra todo lado Aí eu falei Deus é isso que eu tenho que orar E Deus me falou Nacife Você pode fazer uma escolha Você pode orar as orações do Davi E quem sabe eu ouço uma delas E vou lá e quebro os caras no meio Mas sabe o que o Espírito Santo falou pra mim? Você quer que Deus quebra aqui Ou na eternidade? Eu falei Ai Senhor Quebra aqui Não é porque eu quero ver a quebradeira É porque eu não quero Que o Senhor manda pro inferno Então deixe-me dizer uma coisa pra você Quando você é do Senhor Os seus inimigos Não são mais seus São dele Você abençoa os seus inimigos Fala Senhor Tem misericórdia dessa Antagônica pessoa Ele não sabe o que vai acontecer com ele Então Não mande vespões Na cabeça de ninguém Isso não é De Deus Não é de filho de Deus Não amaldiçoe ninguém Isso não é De filho de Deus Mesmo aos seus Piores inimigos Ore por eles E diga Deus Abençoa-os Deus tem o jeito dele de abençoar Amém gente? Josué Vem pra gente Hoje à noite Pra dizer Faz uma retrospectiva Você é um sobrevivente Você está aqui De um jeito ou de outro Você sobreviveu Aquele plano não deu certo Foi esse Aquilo não era bem como você queria Mas veio aqui Está sobrevivendo Está vivo Olha pra trás Como Deus nos livrou Como Deus nos preservou Esse Deus que cuidou da gente até hoje Merece o meu comprometimento com Ele A minha adoração a Ele Amém? Amém Então eu quero dar pra você Uma receita De riqueza Brincadeira Uma receita De emagrecer Sem parar de comer Também é brincadeira Não existe Eu já tenho pedido a Deus Mas Ele não respondeu Senhor Milagrosamente me emagrece Eu creio em milagres gente Até hoje não funcionou Tem que diminuir o garfo Se mexer mais um pouco De disciplina Deus ajuda Eu quero sugerir pra você Quatro Atitudes Para enfrentarmos Para enfrentarmos o 2016 Que eu vejo na Bíblia Quatro atitudes Como eu disse domingo passado Eu quero ser o pior profeta Da história da humanidade Eu gostaria que em dezembro do ano que vem Você chegasse pra mim Com um sorriso na cara E dissesse Você errou tudo Mas eu acho que nós vamos ter Um dos piores anos Da nossa vida O ano que vem No mundo O mundo está Bastante nervoso As coisas não vão bem Os refugiados Do Oriente Médio Têm se tornado O maior número Jamais visto Na história do mundo De refugiados Provavelmente Alguns do ISIS Se infiltraram por lá A Europa está tensa Estados Unidos está tensa O Brasil está tenso Porque recebe muitos refugiados também Sem falar da situação política Do nosso país Da miséria Da ladroagem Da corrupção Da bandidagem Dos assassinatos em massas Nas ruas de nossas cidades Da insegurança absoluta Vivemos enjaulados No nosso país E os bandidos soltos nas ruas E às vezes no Senado Nós vamos ter um ano importante No ano que vem A única coisa boa Que eu posso prever No ano que vem É que o Brasil Não vai perder Da Alemanha Não há nenhum jogo Marcado Todavia 2016 Tem todo o potencial Toda a capacidade Para se transformar No ano Dos mais intensos Importantes Significativos Sobrenaturais Extraordinários E inéditos Milagres De Deus Em nossa vida Viveremos Sobreviveremos E venceremos E em dezembro Do ano que vem Nós estaremos aqui Pulando de alegria Porque o Senhor Nos deu vitória Durante todo o ano Eu creio Então Me permite sugerir Quatro atitudes importantes Que você deve Mantê-las Durante todo o ano Não vale Ser resolução De ano novo Daquelas que falam Senhor Eu vou fazer E aí Três dias De janeiro A gente faz Direitinho Depois esquece Você sabia que as As Academias Ganham mais inscrições Agora em dezembro Do que em toda a época Da história Porque todo mundo fala O ano que vem Eu vou malhar E malha Três dias E paga o ano inteiro Não vale Tem um irmão aqui Da igreja Que falou Senhor Isso há quatro anos atrás Quatro anos atrás O Senhor Eu vou emagrecer Dez libras Esse ano que vem Chegou em dezembro O Senhor não deu Mas Vou emagrecer Cinco libras Esse ano Acho que é mais Factível Chegou no ano O Senhor não deu Talvez Duas libras No ano que vem Mais factível Duas libras no ano Senhor Eu vou Chegou em dezembro Falou Deus O ano que vem Eu vou comprar Uma calça O número maior Não vale Isso não funciona Eu li esses dias Aí na internet As As Simpatias Para o ano novo Pula do fogão De costas Olha Chama 911 11 logo Vem antes Cada coisa horrível E eu vou te dar aqui Quatro atitudes Da palavra de Deus Primeira delas Entra Em adoração Generosa Todos os dias Entra Em adoração O Isaías No ano Que o rei O Zias Ficou doente E morreu Quando ele adoece O país Vira um caos Não tinha comando Não tinha governo Ladroagem Assassinatos Corrupção O Isaías Não era brasileiro Ele era judeu E ele Entra em caos Porque o rei O Zias Que fazia A manutenção Da vida com dignidade Da paz nacional E internacional Da prosperidade Do povo O rei O Zias Que era O homem Que promovia Todo aquele Bem estar nacional Quando adoece O país Fica sem comando E quando ele morre Vira um caos Então sempre Quando O nosso O Zias O que nos dá Segurança O que nos dá O sustento O que nos dá A paz Sempre quando Isso parece Vai se perder Mais do que Nunca É hora Não de brigarmos Não de xingarmos Não de acusarmos Não de jogar A culpa nos outros É hora De entrar em adoração Entra em adoração Entra em adoração Todo dia Dá um jeito No chuveiro No banheiro No carro Antes de trabalhar Antes de dormir Todo dia Entra em adoração Se fecha Fica em algum canto Sozinho Se for possível Fecha os seus olhos E contempla o Senhor E contempla o Senhor Adore 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 Entra em adoração Porque quando você Olhar para cima Nada mais aqui embaixo Vai ter interesse Vai ser importante As vezes eu chego aqui Sento no primeiro banco E falo A letrinha está pequena Do telão E Deus fala Entra em adoração Meu filho Entra em adoração Que se lasca O tamanho da letra Estou adorando Ai aquele irmão Desafinou Entra em adoração Nacife Ô Senhor Glória a Deus Que ele está cantando Para você Eu nem sei cantar Aleluia Quando eu entro Em adoração Eu paro de julgar Paro de acusar Paro de reclamar Eu entro em adoração Esse ano Você não pode Perder nenhum dia De estar em adoração Nem que seja Cinco minutos Mas eu diria Para você Entra em adoração Generosamente Seja generoso Em adorar Doe-se Entregue-se Fale Cante Grite Medite Fica silêncio Faz o que você puder Mas entre em adoração Fica pertinho do Senhor Se você gosta De usar sua imaginação Você faz assim Você pega uma cadeira Na sua casa Pega uma cadeira Na sua casa Põe num cantinho Da sua casa E vem aqui E se ajoelha aqui E fica Nas pernas De Jesus Deita aqui Nas pernas Dele Todos os dias Faz o que você quiser Mas fica em Adoração Todos os dias Todos os dias Você tem uma cadeira? Fica em adoração Em adoração Você precisa Entrar em adoração Eu sei Quando o irmão Não está em adoração Quando ele é chato Pode ver Irmão chato Não está em adoração Tem muçulmano Chiita E crente Chato Olha o chato Pastor Olha não está funcionando aquilo Pastor não encontrei aquele negócio Pastor não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não está em adoração Já sei Cat scan Não está em adoração Já vi Não entrou Não entrou em adoração Porque quando eu estou em adoração Meu irmão Tudo mais Está bom Porque eu estou na presença A dele interessa Outra coisa Quando eu estou na presença A dele Pastor amigo meu A irmã chegou Falou Pastor A igreja tem vários defeitos A igreja não tem isso Não tem isso Não tem isso Não tem isso A igreja precisa ter Isso, 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 isso Pastor o que o senhor tem para me dizer? Vamos orar Ela falou Agora? Ele falou agora Ele se levantou Saiu de trás da mesa dele Botou a mão na cabeça Daquela irmã E disse Senhor Esta irmã Está buscando Uma igreja perfeita Não conheço nenhuma Então por favor Leve-a para o céu Porque aí é tudo Pastor, o que é isso? Ele falou Meu irmão Estou te ajudando A encontrar a igreja perfeita Entre na adoração Sabe o que vai acontecer Quando você entra em adoração? Você fica menos chato Menos reclamão Menos julgador Menos acusador É entrar em adoração Você não pode perder isso Sabe por quê? O ano que vem a coisa não vai ser fácil Você vai ter uma tendência Uma tentação enorme De acusar a Dilma O Lula O Obama O Osama O Trump Livra aí O Isis Você tem uma tentação enorme De acusar sua sogra Uma tentação enorme De acusar seu genro Meus irmãos Só tem um genro perfeito No mundo Minha modéstia Não impede de dizer quem é Mas eu vou dizer Sandro É Você tem uma tendência De acusar Vai para a adoração Por favor Dá um jeito Se vira Faz de qualquer maneira Canta Grita Chora Joelha Fecha os olhos Enxergue o Senhor Sempre que você o adorar Aqui embaixo Não interessa nada E sempre que você o adorar Em vez de ver defeito nos outros Você vai enxergar aquilo Que precisa ser purificado em você Meu irmão Minha irmã Vou dizer uma coisa para você Lá no seu casamentório Preste atenção Entre duas pessoas Você só pode mudar uma delas Você mesmo Não tente mudar o outro Mude você Vai na adoração Que Deus dá um jeito de mudar O que precisa mudar na tua vida E a sua vida vai ficar melhor Amém? Mesmo? Segundo Obedece Com generosidade O que Deus te disse Nesse livro de Josué No capítulo 1 Ele diz assim Medita na palavra de Deus Leia a palavra de Deus Repita a palavra de Deus E cumpre Tudo quanto Da palavra de Deus Você já conhece Meus irmãos Eu já disse isso aqui Mais de uma vez Vou repetir para você Hoje de novo Em 2016 Por favor Por favor Vá menos ao Facebook E mete mais a Face Nesse book Ai vou apagar o Facebook Não É útil Mas vai um pouquinho menos lá Dá mais tempo Para cá Leia a palavra Repita a palavra Memorize a palavra Obedeça a palavra O Salmo 1 Diz Os que meditam na palavra Tanto Josué Quanto o Salmo 1 A palavra meditar Em hebraico É ruminar Mastigar chiclete Meditar Meditar Não é essa meditação Ocidental Não é isso Meditar em hebraico É repetir 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 Em voz alta Até memorizar A Bíblia diz Salmo 1 Aquele que medita Na palavra do Senhor Dia e noite Tudo quanto Fizer Prosperará 2016 É tempo De irmos Para a Bíblia Volte para Ai pastor Eu não entendo a Bíblia Leia Salmos Pega o Salmo 1 Vai lendo até acabar Leia João Leia Atos Leia qualquer livro da Bíblia Anote num caderno As suas dúvidas Converse com a gente Vamos resolver Vai para a Bíblia A maioria dos crentes Só lê a Bíblia Na hora do culto Quando ela é lida no culto A maioria dos crentes Não sabe o que tem aqui dentro E por isso é enganado Lá fora Precisa ler a Bíblia Conhecer a Bíblia Mexe com a Bíblia Que ela mexe com você Mexe com a Bíblia Que ela mexe com você Vai para a palavra A palavra que você já conhece Obedece O ano que vem É tempo de obediência Generosa Obedecer mesmo A palavra Amém ou não amém? Se Deus falar vai Vai Se Deus falar canta Canta Se Deus falar senta Senta Há três palavras na Bíblia Que mexem com a minha vida Sai Vem Vai Eu vejo muito na Bíblia Sai Vem Vai Sai Vem Vai Sai da tua terra E da tua parentela Sai Desse lugar aí Às vezes Deus nesse ano Está te dizendo Sai Desse meio Onde você está Sai Dessa bagunça Sai Dessa facatrua Sai Dessa mentira Sai Dessas coisas Sai De vez em quando Deus fala Vem Jesus falou para o Pedro Desce do barco E vem Pisar na água Precisa fé Obediência E às vezes Deus fala Vai Vai pregar Vai testemunhar Vai amar tua mulher Vai cuidar dos teus filhos Vai amar mais Vai obedecer Terceira Atitude Que nos Fará Vencedores Em 2016 É a primeira Adoração Generosa adoração Segunda Obediência E a terceira Amor generoso Precisamos Amar Em 2016 Como nunca Amamos Em todos os sentidos Do amor Amar pessoas Mais do que coisas Ame mais A sua família Eu sei que tem gente Que a linguagem do amor Não é toque Não é pele Mas abraça mais Você viu o hino Que nós cantamos Abraça-me Eu gosto de falar assim Abraça-me Eu sinto o Senhor Abraçando-me Abrace mais Cumprimente mais Ame Pelo sorriso No rosto Você crê na salvação? Crê? Você crê nas bodas Do cordeiro? Crê? Então avisa teu rosto Tem gente que está Todo dia com a cara feia Quer dizer Com a cara amarrada Tem coisas que não dá Para consertar Só na eternidade Mas pelo menos Tenha sorriso No meu caso Por exemplo Sorri mais Chega em todos os lugares Com sorriso No banco No mercado No táxi No balcão do avião Da companhia aérea Chega em todos os lugares Chega para trabalhar Com sorriso Dá licença Sobe o elevador Com sorriso Pior coisa que tem Você vai entrando no elevador Tem todo mundo assim Jesus Halloween O que é isso? Sai Não gente Para com isso Ame pelo sorriso Ame por ajudar pessoas Socorrer pessoas Estar mais atento Agora deixa eu dizer Uma coisa para você Marido Ama tua mulher Ama mais Eu amo pastor Eu comprei casa para ela Do cartão de crédito 500 dólares Por mês Para gastar Isso não é amor Isso é um pedaço Do amor Não é amigo Deixa eu dizer uma coisa Maridos O ano que vem O mundo vai estar tão difícil Você precisa amar mais A tua família Eles vão suportar O ano que vem Porque você vai amá-los mais Marido Surpreende a tua mulher Quando você chegar em casa Do nada Lasca um beijo Na boca dela De seis segundos E se você É como eu Tem dificuldade De contar de cabeça Eu quando agarro Lucinha E lasco um beijo Eu fico assim Ela fala O que foi Que é isso Saudades Você nem sabe mais O gosto que tem Irmão Faz tempo Beija tua mulher Irmã Surpreende teu marido Eu sei que ele não merece Dá surpresinha Não Não vou dar nenhuma dica Você não precisa Homem precisa de dica Irmã Ame mais o seu marido Quando ele chegar em casa Deixa o bicho respirar Depois você vomita O que aconteceu no dia Você tem WhatsApp Manda te amo Para ele Faz um grupo Eu e você A linguagem de amor De minha mulher É serviço Ela gosta Que eu passo o bicho Hoje eu passei A tarde Na casa Ela está lá no Brasil Mas eu passei o bicho Mas eu filmei E mandei para ela Já comecei a desmontar A árvore de Natal Já está pela metade Ela pediu Eu levo o lixo lá fora Lavo louça Tem aquela negócio de lavar Mas eu gosto de lavar Porque ela vê que eu lavei Porque a linguagem do amor A linguagem do amor dela É serviço E quando eu desconfio Que ela não percebeu Tudo o que eu fiz Eu saio para trabalhar Espero da hora Que eu acho Que ela já acordou E aí manda um zato Zinho para ela Você viu meu amor Fiz isso 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 Te amo E ela sabe A minha linguagem do amor Toque físico Marido Esposa da gente Disse o pregador É como banco Para retirar Para sacar Antes Tem que depositar Deposita antes Às vezes precisa depositar Uma semana Às vezes 15 dias Irmão Vai aí Porque o banco é forte Caixa forte é forte Vai depositando Um dia você consegue Ama mais Outra coisa Ama celebrando Sabe o que é celebrar? Celebrar Irmã Deixa eu te falar uma coisa Para você Sabe aquela roupa Que você está guardando Para um dia especial? É hoje O dia especial é hoje Chegando em casa Veste para ele Não tem nada De dia especial O dia especial é hoje Celebra todo dia Celebra Pegou um copo d'água Fala assim Tim, tim Celebra Celebra Eu vou chegar em casa Hoje E vou abrir a minha geladeira E pensar Frito um ovo Como um pedaço de presunto Mas eu vou celebrar Celebrar Tem que celebrar Tem que celebrar Tem que curtir a vida Festeja Também é um jeito de amar Ai, a vida está tão dura Então festeja Celebre com a sua família Filhos Nome mais os seus pais Fala mais vezes assim Obrigado Faz um bem para os seus pais Quando vocês falarem Obrigado Primeiro que você chama Seu pai de oi E sua mãe de Ô Ô E aí o pai Sim Quero água O pai traz Fala Nenhum Não faz Primeiro tem que dizer Papai Poderia me trazer Um copo d'água Por gentileza E quando ele traz Você fala assim Obrigado papai Eu te amo Ame Mais Nesse ano Generosamente Ame Precisa amar O amor Vai lubrificar 2016 E nós vamos Passar por ele Porque amamos mais Amém E por fim Pra gente passar 2016 Tenha Uma adoração Generosa Uma obediência Generosa Um amor Generoso Peraí 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 No amor Generoso Ame Através Do perdão Deixe-me dizer Uma coisa Pra você Perdoa Os da sua Casa Os do seu Convívio Com um Perdão Generoso Irmã Eu vou explicar Pra você O que é Perdão Generoso Pro seu Marido Irmã Perdoar O seu Marido Com generosidade É perdoar Mais do que A capacidade Que ele tem De pecar Contra você Irmão Perdoa Com generosidade Perdão Generoso É o perdão Que é maior Do que a capacidade Que o outro Tem De pecar Contra mim Precisamos Amar Através Do perdão Mas pastor Tem hora Que Não dá Pra perdoar Ele tem Que pagar Ela tem Que pagar Pelo que fez Eu sei Que é difícil Mas mesmo Quando for Difícil Mesmo Quando você Achar Que a outra Pessoa Não merece Perdoa Porque Não tem A ver Com se O outro Merece Ou não Tem a ver Com a sua Felicidade Pessoal Quem perdoa É saudável Não fica Doente É mais Feliz Quem perdoa 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 Amém? E em quarto Tenha um testemunho Generoso Testemunhe Para as pessoas De Jesus Como pastor Eu não sei falar Não precisa Seja gentil Seja amoroso Deixe-me dizer Uma coisa Para você Meus irmãos Em 2016 Ninguém Da nossa Comunidade Ninguém Da nossa Comunidade Vai ser Desonesto Amém? Ninguém Vai mentir Nos negócios Ninguém Vai dizer Eu vou E não vai Ninguém Vai dizer Eu vou pagar E não pagou A não ser Que não tenha E aí vai lá E fala Não tenho O que a gente faz? Mas não Pode ser Picareta Chega Chega Da gente Ouvir a história De que crente É picareta Deixe-me dizer Uma coisa Para você Nessa igreja É proibida A entrada De pessoas Perfeitas Nós amamos Todas as pessoas Jesus ama Você do jeito Que você é Mas ele quer Tirar você De onde você está Ele quer mudar A sua vida Então não é Que seremos Perfeitos Apenas Coerentes E esse é um grande Testemunho da nossa fé Um grande Testemunho da nossa fé Eu conheço Corporações Que fazem questão De contratar Pessoas que são Crentes Evangelicos De carteirinha Porque há Uma maior Possibilidade De serem mais honestos Tomara que assim Seja com todos nós Dar testemunho Pelo sorriso Pelo sorriso no rosto Pela gentileza No trato Pela maneira Como cuida Pela maneira Como fala Pela maneira Como dirige O seu carro Dar testemunho De todas as maneiras Um testemunho generoso Deus inventou você Para que você o adore E através de você Ele se torne conhecido As pessoas Que estão ao seu redor Como nós Venceremos 2016 Em adoração Em obediência Amando E dando Bom testemunho O que vai acontecer Se nós fizermos isso Todos os dias De nossa vida O Senhor Cuidará De nós O Senhor Nos protegerá O Senhor Suprirá Nossas necessidades O Senhor Nos dará Libertação E vitórias Em todos os caminhos De nossa vida Amém Amém mesmo Amém Então agora Nós vamos orar Uma oração juntos Que oração Oito já Vamos orar Uma oração juntos Se você Antes de orar Se você Vai se batizar Pode ir Preparar-se Para o batismo E venha para cá Tá bom As pessoas que vão se batizar Por aquela porta Cadê o pastor Maurício Tá lá o pastor Alexandre Pastor Maurício na porta Pastor Alexandre Lá no fim De camisa vermelha Eles poderão orientar As pessoas que queiram Se batizar E nós vamos fazer Uma oração agora Não sei como foi O seu 2015 Como foi o 14 O 13 O 13 O 12 Os anos passados Mas eu sei que você está aqui De uma maneira ou de outra Você está vencendo Está aqui o Sean Que enfrentou Internações hospitalares Esse ano Um monte Precisou pôr uma Atraqueostomia Pôr um caninho aqui Tá falando com dificuldade Lutando contra doenças Um vencedor Um sobrevivente Um exemplo de fé Pra mim Não sei como vai a sua vida Tá ali o Marcelo Duas ou três operações Pra tirar câncer Câncer voltou Tá lutando com câncer Outra vez Tá fazendo quimioterapia Tá aí o Marcelo Outro sobrevivente Não sei como foram Os seus dias E nem sei como serão Os dias de 2016 Como disse a você Eu temo que seja Um ano difícil Pra humanidade Mas nós Passaremos Em vitória Em vitória E eu marco Um encontro Com você aqui Dezembro de 2016 Eu quero ver Mesmo você Que tá nos visitando Quem sabe Você já mudou pra cá Ou vem nos visitar De novo Eu quero ver você aqui Você vai me ver Mais magro Não, isso eu não sei Mas você vai me ver aqui Com a benção de Deus A não ser que Deus Mude o rumo da minha vida Mas eu creio Que eu vou estar por aqui Aliás, eu creio Que eu vou morrer aqui E Quero te ver aqui E nós vamos dizer Passamos Ainda estamos no campeonato Nós vencemos Amém? Então agora eu queria Que você Antes de Ungirmos você Você fechasse Os seus olhos E repetisse Uma oração comigo Se você puder Abre sua boca Solta sua voz E repete comigo A seguinte oração Senhor Deus Neste último culto do ano Eu quero apresentar a minha vida Ao Senhor E te pedir Me ajuda Porque eu sou falho No ano que vem Eu quero Todos os dias Com a tua ajuda Entrar em adoração Entrar em sua presença Eu quero estar contigo Um pouquinho cada dia Me ajuda Me ajuda Senhor 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 Deus Me ajuda A ir para a Bíblia Ler a palavra Pensar na palavra E Deus querido Faz com que a sua palavra Me mude Me mude por dentro Mude o meu coração Mude a minha visão Da vida Mude os meus valores Mude o meu caráter Molda-me Pela tua palavra Com a tua palavra Na tua palavra Senhor Deus Me ajuda A amar Em 2016 Amar com o seu amor Um amor generoso Através do abraço Do sorriso Da gentileza Da educação Do serviço Da honestidade Do companheirismo Da celebração Me ajuda A amar com o seu amor Por isso Hoje Me enche do seu amor Para que com o seu amor Eu ame todas as pessoas Começando de minha casa Senhor Deus Me ajude Eu sou falho Eu sou imperfeito Mas eu te peço Me ajuda Em 2016 Ser uma testemunha Do Senhor A todas as pessoas Me usa De várias maneiras Para que o Senhor Para que o Senhor Seja Visto Em minha vida Através de meu rosto Através de meus gestos Através dos meus Comprometimentos Através da minha palavra Através de minhas ações Permita que Jesus Apareça em minha vida Para as outras pessoas Faz isso comigo Eu me apresento agora Diante do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém E amém Glória a Deus Você fica aqui Não vai embora Não quero nem saber Que horas são Que amanhã é feriado Não é? Tem aula? Avisa o professor Que não tem aula E não tem Ministério Infantil As crianças estão com a gente Criançada Presta atenção Criançada que está aí Que quer vir pertinho Do batistério Para ver Pode vir Vamos lá Primeira Por causa dessa menina Nós vamos batizar Toda essa gente Sobe aqui querida Vem aqui Pastor Gil Acho que sim Desce aqui Cuidado Cadê o Pastor Gil? Como é seu nome? Emily Emily Você tem Jesus no seu coração? Sim Tudo que eu perguntar é sim Tá? Tá bom Você tem Jesus no seu coração Emily? É mesmo? Sim Então você Tem vida eterna? Sim Gostoso né? Você crê em Jesus então? Sim Que legal Emily Por causa da sua Do seu testemunho Vem aqui atrás Criançada de mim Aí o pessoal lá pode ver Vem aqui atrás 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 Come around Ok Ok Por causa do seu testemunho Diante de Deus e da igreja Cadê a vovó? Vovó Vem aqui Tira foto Dali Vem aqui ó Quem é o próximo Quem é o próximo Quem é o próximo Vem cá Ai que maravilha Algumas pessoas me perguntam Com que Cuidado ali Tem um buracão Algumas pessoas me perguntam Com que idade batiza? Na idade que a criança Já sabe o que é certo e errado Que ela precisa de Jesus Ah mas pastor Ela é muito novinha Eu vou esperar Não, não espere É melhor a criança Quando crescer Falar assim Olha Tô pensando melhor Acho que eu não entendia E batizar de novo Do que ela ter uma fé genuína Agora E nós a impedirmos de batizar Amém? Como é seu nome? Rafael Rafael Você tem Jesus no seu coração? Sim Quer se batizar? Sim Então pastor Gui Eu vou batizar você Tá bom? Por causa do seu testemunho Nós pastores dessa igreja Te batizamos Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Vamos lá Gui Olha lá Eee Parabéns Deus te abençoe Viu? Olha ele já só Levou metade da água do batistério Quem vem mais? Ué peraí Peraí São dois Sobe aqui Um de cada vez? Como é seu nome? Sim Chiri Cuidasse ali Cuidado Chiri Você tem Jesus no seu coração? Sim Ele é seu salvador? Sim É mesmo? Então por causa do seu testemunho público aqui Pastor Gui Eu e os outros pastores Temos a alegria de batizar você Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém Aê Maravilha Os cabeçores Viu? Cuidado aí pra descer Quem é o próximo? Gêmeos São gêmeos né? Tá todo mundo pegando o nome deles direitinho? Tem alguém aí? Bota Você é o? Hector Senta aqui em cima Como fala de novo? Hector Hector Você tem Jesus no seu coração? É? Verdade? Ele mora aí? Então quando você morrer você vai pro céu né? Junto com a gente aqui Que legal Então por causa do seu testemunho diante dessa gente toda Nós pastores dessa igreja temos alegria Temos a alegria de batizar você Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém Vamos lá? Uhul Aê Muito bom Eto Que te abençoe Cuidado aí Danielzinho Filho do Pastor Serafim Pastor Serafim Vem aqui batizá-lo Tá aqui ó Tá aqui Vem aqui O privilégio de batizar o filho é uma benção Tudo bem Daniel? Desce ali naquele buracão ali Daniel Senta aqui Você entende português ainda? Não? Só um pouquinho? Ok Onde está Jesus? Em meu coração Em meu coração? Ok Porque da sua testemunho Em frente dessas pessoas Nós pastores aqui Temos o privilégio e a felicidade de te abençá-lo Ok? Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Pai Filho e Espírito Santo Pai Pastor Serafim Batizando o seu próprio filho Glória a Deus Amém Tira a foto aí Que bênção Que privilégio Que gostoso Quem vem mais? Quem vem mais? Como é seu nome? Como? Bruna Desce ali Obrigado Bruninha Isso Bruna você tem Jesus no seu coração? Sim É? Ele é seu salvador? Uhum Então tá bom Então tá bom Então por causa do seu testemunho Diante de todas essas pessoas Nós pastores desta igreja Temos a alegria de te batizar Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém Vamos lá Pronta? Oba Uhul Aê Deus te abençoe Uau Que bênção Desce aqui Como é seu nome? Drícia 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 Senta aqui Drícia Você tem Jesus no seu coração? Sim Sim Ele é seu salvador? Sim Por causa do seu público testemunho Diante de Deus e desta igreja Nós pastores desta igreja Temos a alegria De batizar você Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Um beijo 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 Cuidado hein Cuidado Cuidado Quem é agora? Esposo de Elisângela Como é seu nome? Elisângela Semana passada Quem? A filha A mãe A mãe Seu esposo Eu pensava isso Dela Não, pai dela Oxa que bênção Elisângela Se batizou domingo Agora vem o marido E a filha Que alegria Bem na beiradinha Você já tem Jesus no seu coração? Sim Ele é seu salvador? Sim Por causa do seu público testemunho Nós pastores desta igreja Temos alegria E o privilégio de batizar Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém Parabéns Parabéns Deus te abençoe Cuidado Alguém está anotando tudo Para mim né? Mauricião Precisa pegar essa gente toda Anotar direitinho Para a gente mandar o relatório Depois para a igreja Opa Devagar Tem um buracão ali Apoia aqui para poder descer E senta bem na beiradinha Como é seu nome? Silvana Silvana Silvana, você tem Jesus no seu coração? Ele é o seu salvador e senhor? Amém Por causa da sua pública profissão de fé Nós pastores desta igreja Temos alegria e a honra de batizá-la Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Deus te abençoe 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 Então é seu É É Cadê a mamãe? Renata, feliz papai Que joia Que benção Vamos lá Gui Desce lá Esse aqui é o Guilherme Você está bem na beiradinha Gui Esse aqui é o Guilherme Guilherme, você tem Jesus no seu coração? Sim Ele é o seu salvador Sim Dono da sua vida Por causa da sua pública confissão aqui Diante de Deus, dos seus papais, da irmãzinha e dos pastores Nós temos a alegria de te batizar Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Hehehe Hehehe Ei 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 Graças a Deus Louvado seja Parabéns Gui Se abençoe Gui com Gui O Gui batizado pelo Gui Bem lindinha Ok, vamos lá Cuidado Tem um buracão ali Desce ali Isso Senta aqui ó Na beiradinha Senta aqui Isso Como é seu nome? Rafaela Rafaela Rafaela, você tem Jesus no seu coração? Sim Ele é seu salvador Que bom Por causa do seu testemunho público Nós pastores dessa igreja Temos a alegria de batizar você Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vamos lá, pastor Gui Amém Parabéns, linda Mais alguém não? Acabou? Vem Pastor Obrigado, pastor Cantão na calça Eu não compro Eu acho que a gente não canta Por exemplo, é uma maneira de parar o cantão Pastores da igreja Walter Alexandre Pastores que estão aqui Eu acho que eu vi o pastor Adriano lá no fundo Todos os pastores que estão aqui Se tem algum colega que está nos visitando hoje Quer nos ajudar Não são Você é muito bem-vindo E vamos fazer isso agora Vou pedir que vocês fiquem perto de mim Perto de mim, por favor Perto de mim Isso O pessoal que está se batizando Depois de tudo nós podemos ungi-los Se eles não quiserem ficar aqui Nessa molhadeira Então agora nós vamos fazer o seguinte Nós pastores vamos molhar a mão no óleo Que já foi consagrado E a ideia É que é um símbolo Assim como o Espírito Santo Penetra O óleo tem o poder De se espalhar De entrar Então o óleo É um símbolo O óleo não é mágico O óleo não é um patuá O óleo não é um Pé de coelho O óleo não é uma ferradura da sorte O óleo é um símbolo Para ajudar você Eu fui ungido Para que o Senhor Durante 2016 Faça de mim alguém Que entre em adoração Que obedeça a palavra Que ame E que dê testemunho dele Nesse poder Eu vou viver assim em vitória Amém? Nós vamos ungir suas mãos Para que as suas mãos Sejam fortes Vigorosas O óleo vai fazê-la? Não O símbolo disso Todo dia quando você acordar Você vai olhar para as suas mãos Vai lembrar Elas estão revigores Revigores Isso aí Pelo Senhor Fortalecidas Renovadas Pelo Senhor E as minhas mãos Não serão preguiçosas Não serão temerosas Não serão reativas Não serão usadas Para bater Não serão usadas Para acusar Serão usadas Para trabalhar E para abençoar Amém? Então você sai Não importa quem vai te ungir agora Nós vamos ungir sua testa Suas mãos Não se incomode também Com uma coisa No final Vai ter um tal de abraça Vai molhar de óleo Um monte de roupa Mas vai com a roupa marcada Depois você lava Tá bom? Não tem problema não Então você sai do seu lugar agora Eles não vão orar Não tem nenhuma pastora Nem uma ministra Aqui comigo Nenhuma irmã da igreja Ninguém do ministério da oração Cadê? Pastora Por favor Pastora Celina Aqui com a gente Cantora Precisa vir cantar Aqui na nossa igreja Glorificar o Senhor Uma cantora Abençoadíssima Aqui com a gente hoje Nós vamos ungir vocês Na testa E nas mãos Você recebe a unção Volta para o seu lugar Não vá embora Até que no final Todos Oremos juntos Amém? Então pode vir Do seu lugar Irmãos Encharquem as vossas mãos Aí no óleo Podem vir Venham Recebam a unção Voltem para o seu lugar Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar a inocência E acreditar em ti Mas a sede só é pago Pela vontade de crescer Tornam-me independente E deixo de simplesmente Crer Não posso viver Longe do teu abraço Longe do teu abraço Senhor Quero ser como criança Te amar Te amar Te amar Te amar pelo que és Voltar a inocência Voltar a inocência É o primeiro amor E acreditar em ti Mas as vezes sou levado Pela vontade de crescer Tornam-me independente Deixo de simplesmente Tornam-me independente Tornam-me independente Longe do teu abraço Não posso viver Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Senhor Jesus Com os seus braços de amor Quero ser como criança Te amar Te amar pelo que é Voltar à inocência Voltar à inocência Meu primeiro amor E acreditar em Ti Mãe, você me está levando Pela vontade de crescer Mãe, você me está levando Simplesmente Te enche o discípulo em Ti Mãe, você me está levando Hoje no Teu abraço Senhor, eu posso viver Hoje no Teu abraço Senhor, eu posso viver Hoje no Teu amor Senhor, eu posso viver Hoje no Teu abraço Senhor, eu posso viver Hoje no Teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com Teus braços de amor Abraça-me 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 Eu tenho um momento Com Teus braços de amor Amém Eu queria chamar o André Para vir aqui a frente com a família dele Porque em orando pelo André Eu quero estar orando Por todas as famílias dessa igreja Hoje Mas eu quero apresentar o André para vocês Você pode subir aqui André Vem Dá a mãozinha Família do André Cadê? Toda a família, eu quero toda a família aqui Seus pais, né? Que gostosa E essa boneca aqui Você já veio cantar aqui hoje? Oi vovô, oi vovó Sobe aqui, oi Isso aqui é o André Flaviana, sua esposa E aí os outros, eu não sei o nome Ana Cláudia Edith Edith Silvia Silvia Cláudio E Daniela O André E Flaviana Estão morando aqui conosco São aqui da nossa comunidade E vocês sabem Que eu sempre que posso faço isso Eles são os donos Do O Jack Janine Cabelereiro Manicure Pele Reforma você Faz tudo Né? E eles Ali na International Drive Tem o Banco do Brasil Bem atrás ali do Banco do Brasil Naquele plaza Eles estão ali Começando Esse novo empreendimento Esse novo projeto E sempre que alguém da comunidade Começa um projeto Eu me esforço para apresentar E orar por eles E aproveitar e dizer para você Vai lá Né? Corta lá Que ele cobra mais caro De quem é daqui Não, estou brincando Vai lá Que é uma bênção O lugar O ambiente Dos nossos irmãos Eu acredito que crente Tem que abençoar os irmãos E eu queria que você agora Antes de orar por você Que você me ajudasse A abençoar essa família toda aqui Amém? Então estende as suas mãos para cá Espírito Santo de Deus Eu quero te agradecer Pela vida do André De Flaviana Dos seus filhinhos Pela coragem deles De enfrentar o novo De começar um projeto novo Aqui na cidade de Orlando Que é tão difícil Mas nós te bendizemos Pela vida deles E clamamos Que em 2016 Eles sejam Tremendamente abençoados Em todos os sentidos Na vida No relacionamento conjugal Na família No negócio Que haja prosperidade Crescimento Bênçãos de Deus Na vida deles todos Obrigado pelos familiares Que estão aqui acompanhando Nesse tempo Que a bênção do Senhor Seja com eles também No nome bendito No nome forte De Jesus Cristo Amém E amém Amém? Amém Uma salva de palmas para eles Obrigado Obrigado de coração Obrigado cara Jaque Janine Legal Eu ando cortando lá Gente De nenhuma empresa Que eu apresento aqui Eu ganho qualquer comissão Viu gente Nunca Nunca Tá bom É porque É por amor mesmo Porque eu sou pastor deles E seu pastor Se você está começando Um projeto novo na cidade Ou tem um projeto Que você quer que a comunidade saiba Vem aqui com muita alegria Eu lhe apresente o orro E agora vamos ficar de pé todos Vocês foram ungidos? Já Pastores Aqui na frente comigo Por favor Não Qual a criança? Ah Ô André Vem cá Cadê o neném? Eu esqueci do neném Traz aqui André Devolve o neném para mim Outro dia eu falei Cadê o neném? Ele falou A mãe foi trocar Eu falei Por quê? Olha O pastor Sandro Que me lembrou Tinha esquecido aqui Ele é o Daniel Senta um pouquinho Só para você poder ver o Daniel Depois a gente ora Juntos Cadê a mãe? Mãe Vem aqui Mãe A Flaviana Vem cá Gente Isso aqui é o Daniel Quanto tempo ele tem? Sete meses A palavra de Deus A palavra de Deus diz assim O interior Do coração deles Vamos orar? Vamos orar? Coloque sua mão para cá Senhor Deus Te louvamos Te bendizemos Te adoramos Pela vida do Daniel E o apresentamos Aquele que não precisa de apresentação Por quanto foi criado Tecido E entretecido De maneira maravilhosa No ventre de sua mãe Obrigado pela vida Desta criança Dos seus pais Por quem mais uma vez Oramos e clamamos As suas bênçãos Dê a eles Papai e mamãe Toda a sabedoria do alto Para abençoar o Daniel A irmãzinha Cuidar deles Afim de que eles Cresçam E muito cedo Essas crianças Tenham um encontro pessoal Com Jesus Cristo Dá a tua bênção Para essa casa É a nossa oração No nome bendito E forte De Jesus Amém E amém Desculpa O velho cara Amém Podem sentar Esqueci de mais alguma coisa Não Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé agora? Pastores Vamos impor as mãos Sobre eles Pastor Serafim Pastor Maurício Pastor Guil E eu queria que você Num gesto de fé A Bíblia diz em algum lugar Lá de Timóteo Erguendo as mãos Santas para o céu Orando Quando nós erguemos as mãos Estamos dizendo Nossas mãos estão livres Não estão em ataque Estão em adoração Senhor Jesus Cristo Nós pastores Desta igreja Ungimos o teu povo O teu povo orou agora há pouco Comprometendo-se em Entrar em adoração Em obedecer a palavra Em amar com generosidade Em amar com generosidade E testemunhar Deus querido Nós agora oramos E clamamos Que a unção com óleo Que eles receberam Seja o símbolo Do que o Espírito Santo De Deus Começa a fazer Na vida deles agora Em nome de Jesus Derrama Derrama uma grande porção Do Espírito Santo Do Espírito Santo de Deus Na vida de cada uma A sua mente e o seu coração Que sejam homens e mulheres Vitoriosos Fortes Trabalhadores Prósperos Abençoadores Abençoadores Generosos Que estas mãos Sejam ungidas Pelo poder do Espírito Santo De Deus Agora E onde quer que eles toquem Ao longo deste ano Seja abençoado Seja recebida a tua bênção A tua graça Em todos os lugares Que sejam pois Mãos Generosas Mãos Abençoadoras Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo No nome Forte De Jesus Amém Amém E amém Amém Aleluia 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 Agora Queria pedir a você Que pelo menos Doze pessoas Doze Não menos que doze Você dá um abraço Não importa que você vai encharcar a roupa dele de óleo Você vai dar um abraço bem gostoso E vai dizer Feliz Ano novo Feliz ano novo Oh sim Vamos com alegria Vamos Quem vai apagar o seu que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E alguém vai me perder, se decidir estou Pois quem me torneceu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos É que o nosso Deus é fiel O nosso Deus é fiel Se tenta destruir, manda a mão Se tentam destruir-me, soltando da minha fé até Tramam contra mim Querem to olhar meus poços Querem bruxar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me perder, se decidir estou Pois quem me torneceu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará